E aí, eu menino-san, pessoal, seguinte, antes de começar eu quero dizer uma coisa, recebi comentários do vídeo passado falando, ah, seu tom de voz não é igual ao do Huawei, então, sim, meu tom de voz não é fino ao do Huawei, e eu não pretendo fazer igual, eu tento o máximo que eu posso, mas meu tom de voz é mais grave, eu faço mais por diversão, para entretenimento, quem gostar eu agradeço, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, né, para ajudar a gente, quem gostar eu agradeço, quem não gostar, paciência, nem Jesus agradou a todos, então a gente faz o que pode, né, eu faço mais por diversão, eu sei que meu tom de voz não é igual do Tichou, do Moricubo, nem do Huawei, principalmente que a voz dele é bem, mais bem, mais bem, mais fina, a minha é mais para o lado mais grave, então, eu espero que vocês gostem, eu vou tentar fazer outro cover, eu não sei se vai ser do Huawei, se vai ser do Tichou, se eu vou conseguir fazer algum cover, se o YouTube vai deixar eu fazer algum cover, né, por algum cover no caso, mas, seja lá o que for que eu vou colocar, eu espero que vocês gostem, curta, compartilha e se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, que daí vocês não vão perder nenhum vídeo, que toda semana eu estou pondo para vocês, tá bom? Então, é isso aí, ah, tem livro ainda, quem quiser, é R$20,00 mais frete, quem quiser, é só deixar o e-mail aí nos comentários, e daí a gente conversa, tá? É isso aí, e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.